Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir e olha só, para começar eu quero falar sobre data, porque hoje completou dois anos que aconteceu o último evento musical do jogo, o evento turnê da fenda da Ariana Grande foi um evento muito da hora que aconteceu durante a sétima temporada do capítulo 2, se não estou enganado lá em 2021 e desde então o Epic Games nunca mais fez show musical a gente tem em 2019 o show do Marshmallow, 2020 o Travis Scott, 21 da Ariana Grande e depois nunca mais teve, a galera espera até hoje ter um show desse nível o Epic Games parou por ali, quem sabe pode ter um mais para frente mas como todo mundo está indicando invasamentos de outras coisas que o Epic Games está desenvolvendo nada indica que vai ter outro show musical acontecendo esse ano também mas enfim, comenta aí se você participou desse evento da Ariana Grande, se você curtiu se você sente falta, e rapaziada, todo mundo sabe que terça-feira agora, dia 8, vai ter a parceira do Jujutsu Kaisen chegando, junto com a nova atualização massiva, a data já foi anunciada pela Epic, e olha só o que o Yanzito falou aqui a respeito de itens míticos a gente sabe que vai ter item mítico chegando, assim como toda outra parceira de anime que já aconteceu, mas não sabemos quais itens, e olha só a opinião dele com base nessa imagem de Fortnite, com o Jujutsu Kaisen, aquela imagem de baixo devemos receber algumas dessas técnicas amaldiçoadas, como itens míticos o vazio roxo, punho divergente, técnica da boneca de palha, e técnica das 10 sombras aparentemente cada personagem tem uma técnica ali específica eu como nunca assisti o anime, eu não faço a menor ideia do que elas podem fazer dentro do jogo então se você já assistiu, sabe como as técnicas funcionam comenta aí já pra gente saber qual pode ser mais apelona que a outra e no final ele fala, ó, claro, cada um desses personagens tem diversas técnicas mas como mencionei no início do post, essas foram escolhidas com base no que a imagem promocional mostra e realmente a gente pode ver que estão usando poderes diferentes, certo? pode ser que tenha 3, 4, 5 poderes míticos chegando e eu espero que a Epic Games faça equilibrado, sabe? a gente sabe quando chega item mítico, eles sempre estão apelando nisso óbvio que no começo é difícil, porque tem que testar na gameplay pra saber o que a galera acha, pra ver como é que tá o anivelamento mas eu espero que, tipo, os ajustes, né, aconteçam o mais rápido possível pra não deixar, tipo, os itens muito apelões por muito tempo e outra coisa importante, que se chegar de fato, né, mais de 3, 4 míticos aí deixar todos eles bem equilibrados uns com os outros não deixar, tipo, um muito melhor que o outro senão a galera, tipo, vai querer só pegar o melhor item mítico ali, tá ligado? tipo, como eu falei, eu nunca assisti o anime, então eu não faço a menor ideia do como que são essas técnicas, se tem uma muito melhor que a outra ou não né, então fica à vontade pra comentar aí também, quando teve a parecer com o Dragon Ball, por exemplo se eu não me engano, teve somente dois míticos, né, que foi a nuvem voadora e o Kamehameha e os dois itens eram muito bons, claro que eram propostas diferentes né, um item causava dano, outro não mas, tipo, os dois eram muito legais, né, a galera gostava de pegar qualquer um que tava valendo então eu espero que a mesma coisa aconteça agora, né, com o Jujutsu Kaisen nada confirmado, certo, a gente vai ver só terça-feira quantos míticos vão chegar mas se chegar mais de 3, 4, aí sim, né vai ser uma loucura a gameplay, com certeza eu quero ver, né, como é que vai funcionar mas, como eu disse, né, por enquanto apenas especulação com base na imagem promocional e, gurizada, mudando agora de assunto eu quero falar sobre o passe de batalha hoje é domingo, vocês estão ligados o dia que o Anzito fala do passe, né já estamos passando aí nas semanas parece que foi ontem que eu falei isso aqui só que já faz mais de uma semana, né, que eu falei sobre isso da última vez e olha só, o capítulo 4, temporada 3 já está 74% concluído restam 19 dias para terminar é como eu sempre falo, a gente pisca e os dias passam voando parece que foi ontem que eu falei que restavam, tipo, os 60 dias tá ligado? agora falta só 19 né, um pouco mais aí de 2 semanas é bom você apressar o passe, né, caso você quer um nível maior para alcançar o nível 200 do passe hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 152 e para chegar no nível 100 já tem que estar hoje no nível 76 não se desespere, como eu sempre falo isso é tirando todas as missões acumuladas modo criativa, né, tem muita coisa que você consegue na XP super rápido aí certo? então não fique completamente desesperado ainda mas, né, o nível 200 já está bem difícil para quem está super atrasado, tá ligado? se você está, tipo, no nível 2 ainda e quer chegar no nível 200 19 dias dá tempo mas, mesmo assim, é bem complicado mas, enfim, né, só alertando vocês se o nível, né, se o problema dá aquela corrida falta ainda 19 dias para terminar a temporada quando vê, já estamos lá e uma sugestão que eu acho interessante mostrar aqui para vocês é essa aqui postada no Reddit que o cara falou que é sobre uma nova fogueira de escudo eu já comentei sobre essa ideia, se eu não me engano um bom tempo atrás no canal, né, galera tipo, sempre falando ideias para fogueira que já está há muito tempo no jogo e a Epic Games nunca modificou na verdade, teve aquela pequena modificação da gente colocar mais madeira e ela fica, tipo, mais forte, tá ligado? a gente se cura mais rápido mas, além disso, nada aconteceu com a fogueira e a sugestão dele é, basicamente a gente poder encontrar, de vez em quando na partida, fogueiras raras, né vou dizer assim, entre aspas que elas têm a cor azul e te curam escudo ao invés de vida e, mano, eu achei isso muito legal, tá ligado? porque, convenhamos, muitas pessoas nem olham direito para as fogueiras porque, tipo, é muito fácil você se curar a vida hoje em dia, né uma vez até que as fogueiras eram mais valiosas vou dizer assim porque tinha menos itens de cura de vida, né no caso, no mapa hoje em dia tem muito mais além dos consumíveis espalhados você se cura muito mais rápido então, eu não sei porquê a Epic não pensou em dar uma aprimorada nas fogueiras e se tivesse algumas espalhadas aleatoriamente pelo mapa de escudo ia valer muito a pena, né você encontrar e poder usar enfim, apenas uma sugestão espero que a Key Games dê uma olhada porque, de vez em quando, né surgem sugestões bem daoras aí compartilhadas pela comunidade também pra finalizar, eu só quero falar a respeito de uma parada que me pegou bastante quando eu tava scrollando ali o Reddit também que o cara, né postou a imagem do baú cósmico e falou tá aí um dos itens mais esquecidos do jogo e, mano, vou falar pra vocês que me pegou de jeito porque eu realmente não lembrava do baú cósmico é uma daquelas coisas que tu olha e pensa cara, isso realmente esteve no jogo não foi um delírio, né se eu não me engano chegou lá na temporada dos aliens a sétima temporada do capítulo 2 já faz um tempinho mas foi uma temporada bem legal, né teve muita coisa nova chegando na gameplay e o baú cósmico foi uma das coisas que a Key Games implementou você tinha que abrir, né com amigos ali e tudo mais era bem interessante tipo, a questão de você ter que jogar, né modo em dupla, esquadrão pra tá abrindo ele e, sinceramente acho que a Key Games, tipo deixou de ter essas ideias, tá ligado por mais que a galera talvez não desse muita bola pro baú cósmico não foi uma coisa assim que marcou tanta gente esse tipo de coisa mostrava que a Key Games tinha, né bastante intenção na época de colocar coisas no jogo, né com temática da temporada que deixava tudo um pouquinho mais divertido um pouquinho mais tematizado e como eu falei, né apesar do baú cósmico não ter sido aquele item assim, sensacional deu aquele glamourzinho na temporada na época, né assim como muitos outros itens, né claro, junto com ele que chegaram também na temporada 7, né por isso acho que foi uma temporada bem interessante no quesito da gameplay e tudo mais, né mas enfim queria mostrar aqui pra vocês se você jogou na época tenho certeza também que você, né quando viu essa imagem lembrou que realmente existe o baú cósmico não foi um delírio aí da comunidade do jogo mas então é isso galera espero que você tenha gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, fique ligado terça-feira vai ter atualização massiva vai estar chegando a parceira com o Jujutsu Kaisen skins na loja ainda tem a teoria de ter um mini pá de batalha sabe, não é confirmado ainda e também tem toda a questão dos itens míticos chegando como foi mostrado na imagem ali que eu mostrei pra vocês também enfim, né, fique ligado muita coisa terça-feira vai chegar e claro, tudo eu vou estar postando aqui no canal pra vocês então é isso manos aquele abraço e vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui tchau 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 tchau